Latina teve prisão decretada pela Justiça de São Paulo, por falta de pagamento de pensão alimentícia da filha Valentina de 2 anos. O cantor pode ser presa. A informação é do advogado Fernando Abrão, que apresenta a empresária Cláudia Roberta de Souza, mãe da garota. Ele diz que o saldo devedor corre em segredo de justiça. Comenta-se que pode chegar a cerca de 150 mil reais referente a um ano. Alexandre Magalhães para o ICSTV.